Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBACH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar, pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Traz o gauleso pro lado G2, Monezi. Traz o gauleso, Monezi. É grafite? Hoje? Hoje tem grafite do Monezi, é isso? Vamos ver. Olê! Olê! Que isso? Olê! Ele trouxe, Gal. Ele vai te trazer. Meu Deus! Ele precisa passar pro bombe. Finge que correu e para. Ai! Ai! Oi! Desculpa. 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 Meu Deus! Meu Deus! É o G2, cara! Tá aí! Hoje tem grafite do Monezi. Tá aí!